Mas isso não vai nos parar, eu vou cuidar disso mais tarde Cara, como assim? Eles não deixam falar mais nada sobre isso Segundo Dan, o acidente de carro não foi culpa dele Supostamente fizeram algo com seus freios E o que você acha disso? É possível Parece que ele não prestou atenção na luz de desvio do nível de fluido do freio, não é? Olha amigo, eu nem sei do que está falando Talvez o sequestrador está começando a cometer erros De qualquer forma, ele pediu ao Richie para examinar o carro A busca na floresta foi cancelada Isso significa que a Hannah está na floresta, com certeza Sim, chegamos longe demais O sequestrador está literalmente zombando de nós O que você está planejando fazer agora? Eu estou no comando, né gente? Bem, acho que cancelar a busca na floresta Eu não vou deixá-los entrar na floresta Por mim, eu ia por mim, assim, vou lá procurar, mas não dá, né? Ah, mais alguma coisa que você gostaria de me dizer? As pessoas estão lentamente começando a ficar muito chateadas com você Para eles, você é um suspeito, Jake Contanto que eles confiem em você, está tudo bem Você tem que confiar em mim Você confia em mim, certo? Claro que eu confio em você Eu vou me arriscar e vou confiar no Jake como eu tenho feito Se eu me ferrar no final, eu fui burra, né gente? Eu também confio em você Só você Nunca se esqueça disso Uau, calma, para tudo Isso tem muito impacto Como que ele confia só em mim Sendo que, supostamente, ele não sabe quem eu sou Ele tem que saber alguma coisa sobre mim Não é possível Eu também tenho algumas novidades A polícia recebeu o registro telefônico do celular da Hannah Isso significa que nós também temos registro telefônico Porque eu sei que tu é muito esperto Registro de chamadas da Hannah Vai, eu vou ter que ligar para esses números Gente, eu tenho certeza que eu vou ter que ligar Eu estou com medo Estes são os telefonemas que Hannah fez no dia do sequenço Agora está começando a ficar interessante Acho que devemos primeiro descobrir qual pessoa está por trás de cada número Ainda posso ajudar você com isso Se essas ligações não nos fornecerem pistas que possamos usar Vamos ter que cavar ainda mais no passado Suas novidades são melhores que as minhas Isso não é uma competição Eu gosto de competir com você, ué Quando descobrir quem está por trás do número Anote o nome Só descobrir e mais nada? Sinta-se e lhe para tomar essa decisão com base na situação Então boa sorte para nós, migo Vamos lá, gente Começando pelo primeiro número Essa era a Jessie falando E é a garagem do Rogers, ou seja, a garagem do Rich Segundo número Está demorando muito isso Ninguém vai atender? Alô? Esses números não tem caixa postal? Só o primeiro número atendeu? Hum, parece que a Hannah estava conversando com o Rich Ou a Jessie Eu já sou assim, já suspeito de todo mundo, tá? Desculpe, Jasmine Eu não consegui atender a tempo Você ligou para nós? Eu estou olhando o registro de chamadas da Hannah agora Eu não esperava que o número levasse a vocês É, isso é possível O carro da Hannah estava aqui na loja na época Ok, quando exatamente foi isso? Ninguém atendeu o telefone e tudo eu te liguei Hum, eu não tenho muita certeza Espera, eu vou pedir para o Rich mandar uma mensagem para você Ele disse que vai demorar um pouco, mas ele vai falar com você Esse episódio até agora tem sido basicamente para dizer que a gente não pode confiar em ninguém Eles fazem sim a gente confiar mais no Jake e na Jessie do que nos outros personagens, na minha opinião E agora eles estão fazendo a gente desconfiar muito desses dois É sacanagem, né? Eu estou vendo vocês aí da Everbyte Eles querem confundir a nossa cabecinha, fazer um jogo psicológico Para que até o final desse jogo a gente não tenha certeza de quem é o sequestrador Se é só um, se são dois O personagem que eu mais confio, apesar de se encaixar perfeitamente no perfil de um sequestrador É o Jake E por que eu confio nele? Além de intuição, é por um motivo bem besta Eu realmente não acho que ser o Jake no final seria um desfecho muito interessante Pelo menos eu como jogadora sentiria que todo o tempo que eu perdi procurando a Hannah foi em vão Porque a gente fica lá investigando, achando foto na nuvem, mandando coisa para o hacker E daí se no final o próprio hacker for o sequestrador, para que que serviu tudo isso? O Jake pode ser um psicopata no final Que ou colocou a gente no grupo para brincar com a gente e com os amigos da Hannah Ou para realmente, que nem a Jessie falou, botar a culpa na gente no final Oi Jasmine, a Jessie disse que você quer falar comigo? Você ligou para a Hannah no dia do seu desaparecimento? Sim, liguei Sobre o que vocês conversaram? Eu estava terminando o carro dela naquela manhã e avisei que estava pronto Ela trouxe alguns dias antes Sinto muito por não ter falado isso para você É uma informação importante? Bem, me deixe compensar isso agora, pergunte o que você quiser Então, a Hannah estava com você antes de desaparecer? Sim, ela veio aqui depois que eu liguei para ela pegar o carro Essa foi a última vez que a vi Por que a Jessie não sabia nada sobre isso? Porque ela não estava na loja naquele dia Ela tinha tirado o dia de folga O que havia de errado com o carro da Hannah? O filtro de óleo Eu acho que ela quebrou o filtro de óleo passando em um buraco Mas eu não perguntei a ela sobre isso Provavelmente se enfiando na floresta, né? Como sempre Você notou alguma coisa diferente na Hannah? Não, nada Traz, né? Esses amigos aí que não percebem nada de errado com a menina Nem mesmo no comportamento dela? Ela estava feliz como sempre Tem gente que é muito boa em disfarçar as coisas, então Ela me deu uma gorjeta, ainda me lembro da quantidade exata 25 e 65 Ela tinha no carro Ela sempre guardava algum dinheiro no porta-copos atrás do freio de emergência Será que isso é alguma informação relevante? Você realmente se lembra de tudo, né? Eu pensei muito sobre isso desde que ela desapareceu Você pensou tanto sobre isso, por que não contou pra gente, então? Você sabe onde a Hannah foi depois disso? Não Você conhece a Hannah há muito tempo, não conhece? Sim, muito tempo Eu não acho que nós já conversamos sobre ela antes Sabe, eu posso ter sido o último de nós a vê-la Isso deve ser difícil Lamento não poder ajudar muito Você ajudou o Richie Jasmine, quer dar uma olhada no que estou fazendo agora? Estou tendo alguns problemas O carro do Dan Horrível, né? Eu não achei que tinha sido tão grave assim Liguei pro próximo número do registro E dessa vez tive mais sorte Era o Thomas Ó, esperem, você conseguiu algo do Richie ou da Jessica? Sim, eu falei com o Richie Ele consertou o carro da Hannah A Jess estava de folga naquele dia É de extrema importância que descobramos o máximo possível sobre o dia em que ela desapareceu Tinha algo estranho na informação que o Richie me deu A conversa foi... Como se ele tivesse planejado com antecedência exatamente o que dizer Hum, interessante É pra esse tipo de coisa que depende totalmente de você Você poderia conversar com o Thomas sobre a ligação dele pra Hannah? Cara, faz muito tempo que eu não converso com o Thomas A gente conversa bem pouco com ele E eu queria muito perguntar pra ele Daquele dia no apartamento com a Cleo Eu tenho que ir agora Eu já passei muito tempo aqui Lamento que você esteja só com tantas coisas Vou enviar a conta pra Lily Ai, 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 ai Sinto sua falta Também sinto sua falta, Jasmine Mais do que eu posso explicar Ai, meu coração Thomas? Parece, amigo Faz tempo que a gente não conversa Ai, esse povo tá mandando mensagem ainda É mesmo verdade? Você fez algo com aquela garota? Gente, tem como falar que é verdade É melhor você ficar feliz por eu não estar em Deskwood agora Ele mandou o mesmo meme pro Rich Olá Temos algo importante pra conversar Você estava esperando por isso? Sim Você já está ciente de que seu nome aparece nos registros telefônicos da Hannah? Você está pensando em uma desculpa nesse momento? Eu pensei que você queria falar sobre o Alf Não, mas ainda vamos falar sobre isso mais tarde, né? Sim, eu liguei pra Hannah Logo antes dela desaparecer E agora vocês podem pensar o que quiserem Ah, você é namorada dela, né, amigo? Óbvio que você poderia ter ligado pra ela por outro motivo Eu sei o que isso parece pra você E todo mundo já está me tratando como um suspeito de qualquer maneira Eu estou completamente neutro, Thomas Está mesmo? Quanto tempo faz desde que você falou comigo? Você poderia ter me mandado mensagem também? Não é só você Será que eles não estão falando com ele? Eles estão começando a me excluir cada vez mais Na verdade, eu notei isso também Então, por favor, me ajude agora, Thomas De um dia pro outro, a Hannah mudou muito Finalmente Ele vai falar alguma coisa, gente Ela estava sempre perdida em seus pensamentos Não tinha mais tempo pra mim E se recusava a me dizer o que havia de errado com ela Do nada? Sim, do nada Claro que eu queria confrontá-la sobre isso Então eu fui até a casa dela, mas ela não estava lá Então eu esperei por ela em seu apartamento o dia todo Você tinha a chave da casa dela? Sim, costumávamos conversar sobre a possibilidade de morarmos juntos Isso foi antes dela mudar tão drasticamente Enquanto eu esperava, muitos cenários diferentes passaram pela minha cabeça E eu realmente pensei que estava preparado para qualquer coisa Eu queria dizer a ela que ela poderia falar comigo Que poderíamos superar qualquer coisa desde que estivéssemos juntos Quando ela finalmente voltou pra casa, ela nem queria me dizer onde tinha estado o dia todo Ok, isso é realmente estranho Foi extremamente difícil, mas tentei deixar pra lá a princípio Eu pensei que seria um bom começo se eu iniciasse a conversa dizendo o porquê de eu estar lá Que eu estava lá por ela Que ela poderia falar comigo Que eu estaria disposto a mudar por ela Mudar? Então você pensou que era tudo culpa sua? Eu só queria que ela soubesse que se fosse por mim a causa, eu estaria disposto a mudar Mas ela nem prestou atenção O que foi que aconteceu? Nada Ela simplesmente se sentou no sofá e olhou pro nada Foi quando eu fiquei com raiva e desesperado Bem, então pensei que a única coisa que eu poderia fazer era devolver as chaves do apartamento dela Enfim, então eu coloquei a chave na bolsa dela E foi aí que encontrei uma pulseira Ah, meu Deus Mas antes que eu pudesse dar uma olhada mais de perto A Hannah apareceu de repente ao meu lado e a arrancou da minha mão Então eu perguntei quem tinha lhe dado a pulseira e ela respondeu Ai, 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 quem que deu? Quem que deu? Thomas, o que ela disse? Me desculpe, todas essas memórias A Hannah é a coisa mais importante do mundo pra mim Deve ter sido horrível Sim, obrigado por tentar entender o meu lado A Hannah não me disse quem lhe deu a pulseira Foi como fincar uma faca no meu coração E foi aí que saí do apartamento Quem que atualizou a galeria? Foi a Jessie? Jessie tá toda arrumada Eu agradeço, Thomas Mas tenho que fazer mais algumas perguntas O que você pode me dizer sobre a pulseira? Não muito Ela não queria me dizer de onde tinha vindo Se Hannah arrancou a pulseira de você tão rapidamente Então como você pode ter tanta certeza sobre essas iniciais? Essa é a tal da pulseira Onde você conseguiu isso? Eu fui o apartamento dela pegar Sinto muito, mas esse é um comportamento realmente suspeito Eu também pensei isso Por isso não pude contar a ninguém Tenho a sensação de que essa pulseira é importante de alguma forma E que esse tal de JH poderia ter feito algo com a Hannah Você percebe que essas iniciais correspondem a Jessie? Bem, sim, você tem razão Mas eu não tinha percebido isso ainda Você acha que foi ela? Não, eu garanto que não foi ela Você provavelmente já descobriu isso também Que a Hannah deve ter ganhado essa pulseira de um amante Isso faria sentido, eu tenho que concordar Essa pulseira e o comportamento estranho da Hannah são as únicas pistas que tem Eu não sabia o nome do hacker até que a Lily disse durante a discussão O nome Jake corresponde à primeira inicial da pulseira A suspeita de muitas pessoas Você acha que o Jake é amante da Hannah? Eu não sei Thomas, tenho que confessar algo Eu já sabia sobre a pulseira O quê? A combinação do Dan com o Whisky não serve apenas pra bater carros Bem, pelo menos você me disse a verdade Há quanto tempo foi essa discussão? Cerca de duas semanas atrás, talvez mais Por que você estava no registro telefônico dela? Liguei pra ela porque queria me encontrar com ela Nós não nos víamos desde a discussão E eu queria dizer a ela que sentia muito O que ela disse? Isso que foi estranho Ela na verdade se desculpou Ela disse que eu teria que ser paciente Quando ela disse isso, ela parecia otimista Não, não foi essa a palavra que ela usou Ela parecia um pouco com a Hannah de antigamente de novo Posso pedir um favor? Claro que pode! Você poderia tentar descobrir o sobrenome do hacker por causa da pulseira Duvido que se o sobrenome do Jake for com H, ele vai me contar Eu não acho que ele vai me dizer Tenho que ir agora Prometi a minha mãe que iria ajudá-la com o quintal dela Jake, eu tenho novidades Aparece, amigo Essa é a pulseira De um dia pro outro, a Hannah mudou completamente Os outros devem ter notado também, certo? O Thomas está seguindo a teoria de que ela estava saindo com outro homem Eu realmente espero que esse outro homem não seja você Você não tá me traindo, né, Jake? Você não tá mentindo pra mim e me usando, né? O Thomas estava tentando se encontrar com a Hannah Por isso o nome dele estava no registro telefônico Segundo o Thomas, a Hannah não quis se encontrar com ele Será que é verdade? Cadê ele? Não, ele falou que quando eu realmente precisaria Ele viria falar comigo, né? E agora eu realmente preciso e ele não tá aqui Eu realmente gostaria de ouvir a sua opinião De qualquer forma, o Thomas não é mais o principal suspeito Você não vai ficar online, não é? As coisas realmente não são as mesmas sem você Restaurei um arquivo, tá? Acho que agora ele aparece Ai meu Deus Eu sinto que tá chegando o fim do episódio, né? Só de ver a imagem desse vídeo parada Já me deu um arrepio E uma coisa, gente Eu tô, tipo, no escuro Uma cadeira numa sala escura Vou dar play nessa merda Ai, gente Eu não tô sozinha, né? Cês tão aí, cês tão aí comigo Vai, vamos Que diabos foi isso? Eu vou até ver de novo, tá? Já que não dá nenhum susto Tirou uma foto como se tivesse detectado o movimento de alguma coisa E do nada deu batidinhas na porta Isso a gente restaurou da nuvem da Hannah Eu ia falar que poderia ser o lugar onde a Hannah tá agora que ela foi sequestrada Mas se a gente restaurou isso da nuvem da Hannah Quer dizer que a Hannah gravou isso antes de desaparecer O que é muito estranho Oi Hum, o que te deixou de bom humor? Terminei o trabalho E o que você está fazendo? Eu estava olhando pra ver se você estava online O quê? Sério? E eu fiquei online por sua causa Então, eu tenho uma surpresa pra você É verdade, eu tinha até esquecido que a Jessie ia fazer alguma coisa pra mim Eu amo surpresas Fico feliz que o tempo esteja bom hoje E o Richie foi bom o suficiente pra me deixar sair alguns minutos mais cedo Caso contrário, a surpresa não teria dado certo Então, acho que a surpresa deve estar do lado de fora Hahaha Jasmine, você é tão esperta Felizmente chegaremos lá em um minuto e você pode adivinhar Chegaremos lá Eu me pergunto como vão ser as coisas com a Lily daqui em diante Tô nem aí Aposto que ela já está planejando seu próximo ataque Na verdade, eu espero que ela esteja planejando um pedido de desculpas Nunca, né? Então, aqui estamos nós Bem-vindo a Duskwood Tcharam! Você comprou o Duskwood pra mim? Uau! Eu tive a ideia de levar você pra passear comigo Putsgrilo Então, eu poderia te mostrar o Duskwood? Não, Jessie, não faz isso Miga, você tá correndo perigo Eu sinto isso Eu sinto Não Isso parece ótimo Ai Conversamos brevemente sobre isso antes Sobre o fardo Quero dizer Você está vendo apenas o lado negativo de tudo Mas Duskwood também pode ser muito linda Na minha cabeça, Duskwood é só mato Porque tudo, todas as fotos, tudo que se passa lá Tá todo mundo na floresta sempre Um dia eu irei ver com meus próprios olhos Isso pode ser tarde demais, mas Bem-vinda a Duskwood, Jasmine O Dan tá mandando esse meme pra todo mundo Isso não é engraçado Nem tenho tempo pra algo assim E não enviem isso pro Thomas, por favor Isso seria brega até pra você Essas pessoas não tem senso de humor, né Finalmente ele mandou pra mim Sorry, gente, eu vou rir Vamos lá, é a hora do nosso passeio, Jessie Uma praça Uau, Duskwood não é só floresta, gente Essa é a praça do mercado Eu pensei que isso poderia ser interessante pra você É o coração de Duskwood Uma vez por ano, eles têm um grande festival aqui Mas vai demorar um pouco até o próximo Imaginei Duskwood muito diferente Ai, não entra nem um beco, miga Sai daí Se você continuar indo direto por aqui Chegará a Aurora O bar do meu irmão Mas está na direção oposta A do local que eu quero mostrar No final da minha turnê Jessie Rainbow Café Esse é o Café Arco-Íris Você já deve ter ouvido falar sobre ele antes Porque a Cleo e a Hannah Costumavam ir lá muito juntas Um local foi adicionado no meu mapa Ó, olha isso Tenho que te mostrar isso bem rápido O Dan trabalhou aqui por cerca de duas semanas O quê? Sério? O Dan trabalhando numa floricultura? Na época, ele tentou manter isso em segredo, é claro Mas no primeiro dia de trabalho Todos nós aparecemos na loja Não existem segredos em Duskwood Gente, eu tenho certeza que isso vai dar B.O. Certeza que eles vão acabar fazendo alguma coisa com a Jessie Porque, né, a gente adora ela E a biblioteca fica na Rua Lateral Onde você procurou o livro sobre lendas pra mim A propósito, eu ainda não desisti Eu ainda vou colocar minhas mãos nesse maldito livro Vou caminhar até o último local do nosso passeio Lá vai esse povo me xingar Ai, pela milésima vez De novo não Quer saber? Quê? Pera A gente pode realmente escrever alguma coisa? Hora da vingança, gente Isso aqui que eu vou falar Não é só pro Norman É pra todos esses desgraçados Incluindo a maldita da Ieli Então, eu estou aqui Tá, agora ela tá em perigo, gente Ela tá perto da água Em volta de árvores Não deve ter ninguém ali perto Esse é o lago Blackwater Meu lugar favorito em Duskwood Esse é o lago da placa da cidade? Sim, você prestou atenção Há uma pequena margem mais abaixo Onde gostamos de nadar no verão Minha irmã costumava me dizer Que há um monstro dormindo no fundo do lago E que ele iria me morder Se eu não ficasse atenta Pela forma como conheci Duskwood Isso pode ser real mesmo É aqui que eu venho quando não me sinto bem Ou quando quero pensar um pouco nas coisas Eu nunca trouxe ninguém aqui Você é a primeira Awww Que lindo, Josh Cara, real Duskwood é um lugar lindo Pena que tem tanta desgraça, né? Você sabia que eu não nasci em Duskwood? Minha avó era daqui Minha mãe nos levou pra morar com ela em Duskwood Quando meu pai a deixou Ela simplesmente deixou você lá? Pode-se dizer que sim Não me lembro muito Mas meu pai biológico e o Fio nunca se deram muito bem E minha mãe sempre foi um pouco sobrecarregada com tudo E quando o término aconteceu Isso realmente a afastou de nós Um dia ela apareceu na minha escola Com a maquiagem toda manchada Eu fiquei tão envergonhada na frente dos meus amigos Meus irmãos, o Fio e a Angela Estavam sentados no carro E o Fio me lançou um olhar furioso pela janela do carro Eu nunca vou esquecer o olhar em seu rosto Eu acho que ele sempre me culpou por isso Como seu irmão mais velho Ele deveria ficar do seu lado Sabe, eu não o culpo Ele passou por muitas coisas naquela época Eu provavelmente deveria ir pra casa Já vai escurecer Sim, eu não quero que você fique fora no escuro Por favor Eu realmente gostei de passar esse tempo com você, Jasmine Eu também gostei muito Linda Podemos conversar um pouco mais enquanto eu caminho até em casa Eu ia perguntar se você tem alguma novidade Muitas Lembra que tínhamos conversado sobre a pulseira antes? É isso? Porque parece muito familiar Espera, deixa eu pensar Agora eu lembro Eu vi na vitrine da loja de penhores Sim, tenho certeza absoluta E você vai me dizer o que está acontecendo com essa pulseira? Em breve, ok? Briga de irmãos, será? Já chega Eu acabei de abrir o bar E quem veio no vídeo da minha câmera de segurança? Seus dois amigos A Cleo? Aposto que a Cleo está ali Esses são a Cleo e o Thomas, certo? Deixa eu ver Eles estão tentando arrombar? Parece? Sim, são eles Mas o que eles estão fazendo aí? Essa é da câmera da porta dos fundos Eles provavelmente estavam prestes a invadir quando cheguei lá Ou eles vão ter que vir aqui e me dizer o que queriam Ou eu vou ligar pra polícia Eu estava dando um passeio junto com a Jasmine Mas vou ligar pros dois assim que chegarem em casa, ok? Eles vão ter que começar a se explicar Você não vai acreditar no que meu irmão acabou de me dizer A Cleo e o Thomas iam invadir o porão do bar dele Acabei de falar com o Thomas Supostamente ele ia ajudar a mãe com o quintal E agora, mais uma vez, você está no meio disso tudo Desculpa Eu pensei em ter visto algo naquele beco Ai, meu Deus Tá chegando, gente Vai acontecer alguma coisa com essa desgraçada Sai daí Exatamente Eu sempre acabo no meio E é por isso que tem que garantir que eles conversem com o Phil Pra explicar tudo Caso contrário, ele vai chamar a polícia Mas primeiro eu quero chegar em casa Só aí posso resolver alguma coisa Ai, Jessie O que tem nesse porão? É a adega do Aurora O Phil guarda bebidas, cadeiras, sobressalentes e coisas assim Então nada emocionante Você não acha que eles estavam procurando a Hannah lá? Eles nos excluíram A Cleo não achava o Thomas suspeito? Bom, se eles acham que o Phil é suspeito Então faz sentido que eles não tenham te contado nada Mas por que eles não lhe disseram? Eles me devem uma explicação sobre isso O Phil estava agindo de forma suspeita? Hum O que você quer dizer em relação a Hannah? E em geral? Não, claro que não Estranho Ei, Jasmine Será que posso te ligar? Oi Pelo menos até eu chegar em casa De repente me senti um pouco nervosa Mas é claro, Jessie Me liga, vai Me liga Ai, amiga Por favor Já está excluindo Já está excluindo Does that mean Phil is seriously going to call the police? Damn, it would be the last thing we need Amém T Eu ainda tô me recuperando desse final, eu fiquei em estado de choque por um tempo, com o coração acelerado, de verdade, porque eu levei um susto. Isso prova, basicamente, que a Jessie não é o sequestrador. Se realmente é só um sequestrador, eu acho que não vou fazer ser mais que um, né, gente? Vamos falar sobre as pistas que a gente aprendeu nesse episódio, o que não foram muitas, porque Deus que hoje tem o dom de deixar a gente com cada vez mais dúvidas a cada episódio. Vamos começar pelo acidente do Dan. Se a gente for acreditar no Dan e o acidente dele foi realmente causado por alguém, a Kelly Silva, um beijo Kelly, comentou que viu uma teoria de que a Jessie teria causado o acidente do Dan, porque ela e eu éramos as únicas pessoas que sabiam onde o Dan estaria naquela noite, e que ela teria tempo de sabotar o carro, que a gente teve aquele encontro porque ela queria ter um álibi. É uma teoria interessante, só não faz muito sentido, ainda mais agora que a gente viu que a Jessie foi atacada. Então, se ela não for a sequestradora, por que outro motivo ela causaria o acidente do Dan? Como a pessoa tentou machucar o Dan sem ter marcado ele antes, não parece muito coisa de sequestrador, né? E daí entra na possibilidade do Richie ser o sequestrador. O que eu pensei? O Richie gosta da Jessie e fica bem implícito. Falando nisso, a Jessie é muito popular, né? Porque todo mundo gosta dela. E faria sentido, na minha opinião, o Richie querer machucar o Dan por ciúmes, porque ele descobriu que ele estaria tendo um encontro com a Jessie. Como ele descobriu isso, já seria outra história, né? No caso do Richie poder ser o sequestrador, umas coisas que eu acho estranho é que ele mora muito perto da Hannah. No começo falou que quando o Thomas foi na casa da Hannah, depois que ela desapareceu procurar ela, o Richie estava sentado na frente da casa dela. E a garagem do Richie fica muito perto da floresta, já falaram isso várias vezes. Então seria bem fácil pra ele levar a Hannah até lá. E depois desse registro de chamadas, existe sim a possibilidade do Richie ter feito alguma coisa com a Hannah quando ela foi buscar esse carro. Outra coisa é, o carro da Hannah desapareceu por acaso? Isso é um pouco estranho, ninguém achou o carro dela? Será que o carro dela tá na floresta? Não mencionaram nada sobre isso. Uma outra coisa estranha sobre o Richie que muita gente pensou que poderia ter a ver com o Jake é não ter foto da cara dele. Poderia ser uma espécie de pista também. Outra coisa é o Richie ter sido marcado. Isso pode significar que ele é o próximo, pode significar que ele mesmo colocou o corvo lá pra assustar a gente, pode significar que ele foi marcado porque ele cometeu um pecado, vai saber, né? A gente não sabe quais são as reais intenções do sequestrador, porque se a Jesse não se machucou, eu acho que o sequestrador só quer assustar. Ele só vem ameaçando e ele tem medo da gente. Eu não acho que o sequestrador esteja realmente querendo matar a Hannah, eu não acredito que ela deve estar morta. Porque, né, gente, até agora é só ameaça atrás de ameaça, ele nunca fez nada realmente. Tirando, é claro, isso que ele acabou de fazer com a Jesse. Próxima coisa que a gente descobriu é a pulseira. A Jesse tem certeza que viu em uma loja de penhores. Isso pode ter muitos significados. Acho meio difícil que um possível amante da Hannah daria uma pulseira pra ela que veio de uma loja de penhores, né, gente? Quem que faz isso? Então, realmente, parece que ela conhecia essa pulseira. Poderia pertencer à Jennifer. Gente, eu tô voltando pra minha teoria da pulseira de novo. Uma outra coisa importante é que o Thomas foi o único que notou o comportamento estranho da Hannah. Tá, ele é namorado dela, mas pelas coisas que ele mencionou, ela tava bem estranha. Vamos lembrar que ela estava sob medicamentos. Porém, esses remédios que ela tava tomando, eles são antidepressivos, mas eles são também pra transtornos de personalidade e ansiedade. O que faz sentido a Hannah ter depois do que ela passou, de acordo com o que a gente imagina nesse incidente da floresta, tá sendo seguido o tempo inteiro. Imagina só a vida da menina, né? Parece que ela não contou pra ninguém, né? Porque nenhum dos amigos sabe, aparentemente. Então, eu tinha várias suspeitas em relação à Jessie depois desse episódio, até esse final. Depois desse final, eu já acho bem improvável que seja ela, a não ser que isso seja uma coisa planejada, que eu acho que não é. Apesar de eu não achar mais que a Jessie é suspeita depois desse final, vamos discutir aqui por que ela poderia ser suspeita. Ela poderia estar mentindo sobre a pulseira e a pulseira ser realmente dela. O negócio do acidente do Dan realmente pode ter sido ela. A Jessie ama a história de terror e ela conhece super bem a lenda. Ah, inclusive, o Richie também conhece a lenda, gente. O Richie cresceu em Duskwood. Então, isso faz dele um suspeito também, tá? Tô só acrescentando pra mim outra teoria do Richie. A Jessie confiou na gente rápido demais. No começo, ela era meio contra essa coisa, né? Na primeira conversa, ela e o Dan saíram. Só que ela começou a confiar bem rápido na gente, né? O que o Richie falou sobre a gente pra ela, ela não contou. Então, ela confia na gente ou não confia, né? Porque ela nunca contou pra gente. Lembra na nota da Hannah que a gente vê que ela menciona que a pessoa tem os mesmos olhos de esmeralda? Que dá a entender que essa pessoa teria alguma relação com a Jennifer. A Jessie é a única que tem olho verde. Pode não ser verde que nem esmeralda, mas é verde, né? Bom, gente, qual é a minha conclusão sobre esse episódio? Eu tenho ainda mais teorias e mais dúvidas. Todo mundo é suspeito. Inclusive, Jake, Jessie, personagem que a gente adora. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse episódio comigo. Se você gostou, deixe aqui nos comentários as suas teorias. Me diga quem você acha que é o sequestrador da Hannah. Será que é a própria Hannah? Será que a Hannah está forjando o próprio sequestro? Vamos conversar porque vai demorar uma década pra sair o próximo episódio. E eu mal posso esperar. Comente, curta, se inscreva, se não, a vez do homem sem rosto, você vai me ver os seus pisadelos. Mua-ha-ha-ha-ha-ha.